A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, falou! Beleza? Cidade Máxima! E aí, deu! O Sektor, ele explodiu! Tem lutinhas! Tem lutas! Tem lutas! Não quero lutar! Mas sou obrigado! Por Jack e por mim também! Lute! É muito bonito! É muito bonito! Temos que ativar a parte de uma batalha! Dessa! Não! Tome! 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 Calma a boca! Chega aqui, maldito sonho. Chega! Que! Chega! 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 Todos têm um caminho. Ela tá muito caprichada do modo história desse jogo. Deixe-me ajudá-lo. Eu ouvi gente reclamando ainda, cara. Não sei do quê. Crônica lhe prometeu apenas mentiras e ilusões. Ela é a mãe do Shinnok. O arquiteto da sua escravidão como corrompido. Mas... Não. Ela é a mãe de Cetrion. E a Cetrion é a irmã do Shinnok. Na nova era da Crônica, Shinnok será as trevas que equilibram a luz da Cetrion. O que só vai acontecer se os reinos continuarem se enfrentando. O que eu fiz? Jumento. Sou um idiota. É verdade. Não, nunca é idiotice lutar pelo bem da sua família. Desculpe, Raiden. Prometo que vou consertar isso. Chegou o Jax 2. Eu morri milhares de vezes até estar pronto para te enfrentar. Minha derrota é impossível. A sua inevitável. Kla. Melaw, grita. Sabe por que? Porque o que é imortal não morre no final. M lö. Tentando. O que?! M covetous de xa das u�nguções de ingresso! Que USE! E dou o baruto�ón.. Fé participando! A minha dica. É verdade. Quando vocêamed ele vem se contra o baruto. Eu quero ver o que acontece com a corda, mas eu estou apanhando. O que eu faço? Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, acho que é para derrubar esses negócios em cima dele. Aquela corda atrapalhou a minha luta, velho. O que? Filha da puta! Que porra é essa? Não, henriquei! Quem saiu de caixa? Explica o que aconteceu! O que é que eu faço? Pera, não sou eu tenho uma luta. É porra! Crônica lhe prometeu apenas mentiras e ilusões. Ela é a mãe do Shinnok, o arquiteto da sua escravidão como corrompista. A sua escravidão não é renderizada em tempo real. A sua escravidão não é renderizada em tempo real. Todos têm um caminho. Todos têm a sua escravidão são os Dream Sons que ele vai tiver. Vá! Não vou mais te tolerar. Não vou mais te tolerar. Isso é uma pena. Um monte de sangue é infeliz. Você cai na terra. Você me respeita agora, Raiden. Os guerreiros afundando sua frota estão sob meu comandante. Você fez um pacto demoníaco com a Crônica Frost. Você me ignorou a vida toda. A Crônica sempre reconheceu meu talento. Fique! Você orbeu. A Crônica do Liga absoluto da liberdade. Coif��도 rápido a caverna. Não motiva você. Então, isso seria melhor lá pra descrever. Aqui, quando estava me matar, vai chegar. AC! Sim. Todos têm um carinho. A inveja é a omissão de corrompera. Que desperdício de potencial. Ela poderia ter feito bem, comandando os ciborgues Lin Kuei. Ela que comanda, não Sektor. Se for isso existe um elo, eles seguem o que ela pensa. Então serão derrotados junto com ela. Não! 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 O que foi? Ele sugou as energias dele? A frota do Raiden se aproxima. Os dois comandem o exército, defendendo o ponto de desembarque. E onde você estará? Terra à vista! Homem-se vindo! Homem-se vindo! Má! Ah... Que tipo? Que tipo? O inferno nãoено. Não houve que tipo? Tá falando da maldade já, né? Quanto poder! É a nádiva da crônica? Nádiva! Ele levou com a Loid Fantasy. Boa noite, velho. Você roubou sua alma. Corrompeu sua própria essência. Uma lição que você me ensinou, Raiden. Combater meus inimigos de toda forma possível. Fight! Fight! Fodou! Você está louco! Parou aí! Fique a capoleta do povo. Perdi. Pai o Fatal Blow. Não venha o fim. Todos têm um caminho. Cala, 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 cala! Bala para lá! Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você. Você vai ter que me matar. Você vai ter que me matar. Você vai ter que me matar. Eu também. O que ele fez? O ultimo vai ser o Liu Kang? Os três se fundiram? Se fundiram? Sou ele. E não sou. O que aconteceu com o Raider? Ele é parte de mim. Atrelado a minha alma. Ele fez de mim um deus. Pelo menos, Aurora. Oh, Deus. Incrível. Agora ele é muita areia. Minha versão corrompida. Absorvi o conhecimento dela da Fortaleza. No plano da Crônica. Sei onde encontrar a ampulhita. Podemos derrotar Crônica. Que tipo, velho. Eu tava esperando por essa. O desespero é a mãe da invenção. Eu não pensei que seria possível Raider me surpreender. Nosso sucesso não é mais certo. Temos que nos apressar. Temos que nos apressar. A Corte. É muito bom. Um tom. Temos que nos apressar. É muito bom. Um tom de arroz. E aí, meu ganho. Beleza? Chegou pra ver o final, velho. Acabou de ter uma cena super WTF aí. Preparo, reparto! Ah, eles levaram um exércitozinho de monge lá pra ajudar, né? Nem conhecido de exército. Já tem uma Sub-Zero aí. Sub-Zero amarelo também. Oh, louco! Fatality! A wingspan, sangue, 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 sangue... Ative por um ataque certo! Ative por um ataque certo! Oh, é tão difícil! Spapá! Avisão entrou em cima e a sotaque. No que uma mina pode perder a energia de uma outra debaixa de agressão? Sem bugs dessa vez. Vou desviar a internet do videogame também. Alô, boa noite na cama. A gente está subindo para o chão. A gente está indo para assar o 예x. E eu acho que é a gente está subindo para ele um pouco de longe de alguém. A gente está subindo a música. A gente está subindo para a minha irmã. Portanto, eu vou te chamar de pétalas para o fim. Eu vou te chamar de pétalas para a minha irmã. O geka de pétalas para a minha irmã. Boa noite, Evigínia! Até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau! P滞, Again United Você pode me sentir todos os homens. Você pode acreditar em que eu voltei. Eu voltei. Os homens são as pernas. E pode acreditar em que eu voltei. Vá! Não! SPARTA!!! Boa, boa! Caralho! Ficou muito foda, velho! Você está louco! Está acertando! Chegue, já morreu! Leve pro golpe! Ok! Uh! Ah! Hm! Ah! Huh! 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 O que é o que é? Hum? Huh? Uh! O que é isso? Huh? 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 Oh! Ah! Perde a batalha. A vitória ainda será nossa. Você impedirá a interferência de Liu Kang, mas precisará de ajuda para isso. Seja como for, é uma grande honra lutar do seu lado. Igualmente, Liu Kang. Eu também, irmão. Que o Deus que vocês mais te protejam. Liu Kang, Deus do Trovão e do Fogo. É, Jade não apareceu aí no final, né? Poder-se compreender tem o benefício da surpresa. Mas não é suficiente, pois já é tarde. Não! Gitana! Kung Lao! Ah, eles estão voltando no tempo. Eita! É Rewindar! É novo! Botando, só fazendo zoeira. O presente de Raven protege dos poderes da Rumpulheta. De qualquer forma. Seus aliados se foram. Mas os meus continuam aqui para me defender. Acabe com ele. Você não tentou tá semelhança de risco. É . Não! 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 Existe no jogo e não problemática a vida. Não! 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 O que eu quero dizer? Quando o terreno corre em você. Alimente seu fogo. Alimente seu fogo. Eu não tenho intenção de te ferir. Você já me matou! Eu selei meu destino quando me juntei a você para apoiar o Raiden. Foi um erro que eu não repetirei na nova era. Nova era, traz os esforços para a vida. Estrela tem algum golpe diferente. Bola de fogo. Bola de fogo baixa para trás. A Parada do Dragão. O cara tinha inventado um combinho dele. Ela esqueceu tudo agora. Caralho! Estou tentando para a brava dentro? Sim. Vai! Vamos! Vá! Atenção! Eu nem sei como é que os golpes dela, mas... Eu vou te executar. Um Barão... Um Barão. Um Barão... Um Barão... A nossa união não foi um erro, o seu ego não tem limite! Eu não pedi por isso, apenas foi imposto a mim. Deveria ter sido eu mesmo Liu Kang, desde o começo. E graças a crônica, vai ser. Tem nível raio aqui. Olha o tanto de vida que deu a voadora dele no counter. Vamos subir lá, o titã não deu mais caldo. Tô dando gancho, todo o teleporte dele e o cara continua. Eita, perdeu. Que gozo. Foi pro cerroco. Você continua com um inimigo bem, Kronika. Você estava aceita em temer meu poder junto com um do Raiden. O poder de um semideus não é bairro para uma deusa ancestral. Zetion! Como quiser, mãe? Lutamos de igual para igual. O que é isso? O coração não está na batalha, Zetion. Você luta pelo ideal da sua mãe, mas como deusa da virtude, sabe que o desejo de equilíbrio dela é loucura. Ouça-me, Zetion! Ele não tem nossa visão e sabedoria. Por favor, não há virtude alguma em condenar os reinos a uma guerra eterna. Preciso cumprir a vontade da grande mãe Liu Kang. Não vou decepcioná-la. Vai se, para mim, para duas vezes a invadiction de uma arma deusa. Lutamos de novo! Lutamos de novo! Lutamos de novo! Inscreva-me! Lutamos de novo! Lutamos de novo! Lutamos de novo! Lutamos de novo! Pega Delogios Opa, eu acho que eu ouvi, hein? Seu coração de trás é trio? Falei com você. Querida Cetriomo, suas ações foram admiráveis. Porém, ainda resta uma tarefa. Vai esfrutar os poderes dela, quer ver? Sim, mãe. Eu compreendo. Falei? Você será glorificada na nova era, Cetriomo. E você, Liu Kang? Fracassou! A história recomeça e dá lugar à nova era. Não! Os reinos que você conhecia foram desfeitos, extintos. Você não pode salvar o futuro que não existe. Agora só existe a nova era. Fale! A nova era, traz os anjos de volta para a vida. Eu estava esperando a segunda forma dela, mas ela já sugou os poderes da outra aqui. Então, eu acho que essa já é a segunda forma, né? Não sei. Falei! 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 Pois é, como é que ela defendeu? Ela estava em meio de um ataque? Será que essa era a batalha que não ganhava? Opa! Falei! Foi para onde? Bem-vindo ao início dos tempos. Aqui a história termina e recomeça. Com o tempo e o começo da nova era. Eu pretendia deixar seu destino. Agora não é possível te ignorar. Agora não é possível te ignorar. Não importa o que você tá indo. Não dá pra agarrar ela. Não dá pra agarrar ela. Não dá pra agarrar ela. Eu vou tentando ainda. Eita! A Dora Goma tem cheio com o Tsung aí. Ela tá chamando os outros pra ajudar ela. Não, 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 não. Não, não, não! Não, não! Não, não! Começa! Agora só existe a nova era! Lula! 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 O que é isso? Agora não é possível te ignorar. Caralho! Sem 40 40 40 por cima para baixo tá bom não 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 prefiro perder do que ela deixar ganhar cara isso daí não daí não é muito humilhação muito humilhação eu não tenho que apelar para o soquinho isso aí agora só existe a nova era nova era Eu vou trazer os esforços de volta para a vida. E aí E aí E aí E aí Agora não é possível te ignorar. Conte! Não, não, não! Você não tem futuro. Agora só existe a nova era! Fute! Ah, isso aqui é bom. Ah, meu completo. Ah, isso aqui é um dinossauro. Não é possível, Chiki, não dá. FIGHT! PENO! Que legal! PENO! PENO! CHIPE! PENO! PENO! EU CINHA! IMPA! PEINE! EU CREOU TODO! Isso é que está bem. Vá! 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 Tão quase batendo 4 milhões aí! É isso aí, hein? Vá! Vamos lá! Quando eu bater 4 milhões, eu ganho dela! Isso aí vão ter que dobrar a meta! Vai ter que ir pra 5! Agora! É, ela ataca muito rápido. Ela estava defendendo, caramba. Ele estava conseguindo. Ele estava caindo. Ele estava caindo. Ele estava caindo! Em nenhum dos fatores você vence. Olha os macetes! Ai, caralho! Chupa, lazarenta! Não vamos ficar aqui a noite toda, não! Os guerreiros não lutarão em suas guerras eternas. Continue a lutar e seus amigos estão perdidos. Eles não têm futuro, amigos que eu crie. Vai ter segunda forma? Vai ter segunda forma? Esse futuro não vai se concretizar. Forte! Não! Não! Vai? Estou ali! Tenta mais o mesmo modo! Ele vai se nutritionista! Dudo! Estou aqui atrás? Não! Digam o Meio em Lano. Ok! Seus respeitos para a crônica. Falou! Nosso trabalho acabou, Liu Kang. Aí, o Raiden Zain. Lord Raiden. Agora sou apenas Raiden. Você provou que merece tomar meu lugar como novo protetor do plano terreno. Que que é esse? Lord Liu Kang. E agora, o que nós vamos fazer? Lord Liu Kang vai ficar bugado assim, mano? Agora você moldará as areias do tempo. Vitoria é a presença para o início dos tempos. Descreva uma nova história. Uma melhor. O destino de todos os reinos nas minhas mãos? Raiden. Isso é demais pra mim. Sim. Vai precisar de uma companheira ao seu lado no passar das eras. Titana. Seus destinos sempre estiveram interligados. Olha a cara dele. Estão distantes no passado. Mas não tanto que eu não possa alcançá-la. Volta no tempo e pega a Titana do Mortal Kombat 9 que tá bem em jogo. Muitas alias do tempo para construir um futuro melhor. Espero conhecer você de novo na próxima linha do tempo. Então eu não direi adeus. Você está pronta? Sim. Mas por mais que as areias sejam moldadas, é impossível planejar cada hipótese. Os mortais farão suas próprias escolhas. Novos males surgirão. Cada reino escolherá seu próprio destino. Não importam as escolhas. Enfrentaremos juntos. A gente이라고 Team Doção Do nothing Doce 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 A CIDADE NO BRASIL Aconselho para o Teferi Teferi A história é muito longa, tem um longo trecho que enrola, enrola e não acontece nada. A história não avança nada. Só que é bacana porque tem bastante meme, eles apresentam bem os personagens, as coreografias de luta estão muito boas. Até a KSK, que eu acho uma xarope do caramba, aí está uma xarope, mas está uma xarope legal. Aliás, eu gostei da KSK! Pagando 4 milhões! O que é isso? O que é isso? E aí? O que vocês acharam da história? Comente para a gente aí!